A Associação Comercial de Sorocaba. Juntos, nossa força pode mais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Pessoas com entusiasmo não são ativistas. O que é ativismo em filosofia? Ativismo é o fato, o fato, o fato. Eu mato um leão por dia. A pergunta é, será que o que você está fazendo, o que você deveria estar fazendo, será que você não é uma pessoa muito ativa e pouco produtiva? A gente vê nos hotéis, em empresas, a gente corre o hotel o dia inteiro. O que ele está fazendo, não sei, ele só corre. Ele corre, 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 na cozinha tropeça nas panelas. Legenda por Sônia Ruberti